Oi amiga, tudo bem? Oi, tudo sim, como você? Eu tô mais ou menos. Por quê? Você vê aquela prova que a gente fez? Sim, sei. Então, no grupo da escola, a Fernandinha tava falando que você tinha escrito na prova Odeia Professora. Hã? Como assim? Sim, ela disse. E eu pedi as provas das pessoas pra professora e ela me deu, né? Então, eu realmente acho que você escreveu isso na prova. Pode procurar aqui a sua prova. Deixa eu ver. Isso é mentira. Como assim? Isso é mentira. Você não vai acreditar na Fernandinha, né? Na verdade, não é só a Fernandinha que tá falando isso. É a escola inteira. Hã? Sim, é a escola inteira. Olha, é mentira. Não é possível que você vai acreditar nessas boatos mentirosos, né? Não, mas é verdade. Tô espalhando muito rápido e as pessoas se entendem muito disso. E tão confirmando que é verdade. Então, por isso que eu pedi as provas pra ver. Sim, é verdade. Eu tô fazendo a mão aqui na minha prova, por favor. Achei a sua prova. Prova de inglês. Achei. Vem aqui, ó. Ai, meu Deus, Carlinhos. Odeio a prof. Eu não escrevi isso. Essa não é a minha letra. E ainda você me escreveu de canetinha. E essa canetinha aqui tava na sua mesa. Como? Essa? Essa daqui. Você escreveu com essa canetinha. Eu encontrei ela na sua mesa e ela veio pra casa. Isso é uma armação para mim. Eu nunca faria isso. Quem iria arrumar pra você? Pra você ter noção. A professora é minha tia. Então, como faria isso com a minha tia? Talvez você não goste dela. É óbvio que eu gosto. Eu não te disse ontem mesmo que eu queria ir pra casa dela? Talvez você esteja fingindo. Quer saber? Eu não acredito em você. Cada vez que você fala alguma coisa, parece que você tá mentindo. O quê? Eu não quero mais falar com você. Tchau. Ana! Ai, não é possível. Amiga? Oi. Desculpa. Eu percebi que isso era uma armação pra você. Não foi você que escreveu isso. Desculpa. Ai, ainda bem que você percebeu. Achei que você ia pensar que eu odiasse a minha. Na verdade, essa pessoa que escreveu isso na sua prova foi o Lucas. Aqui tem o nome dele na canetinha. Eu dei uma olhada e aqui dentro tinha o nome dele. Lucas? Aham. Aquele lá não é um amigo? Tem dois Lucas na sala. Não fui eu, Lucas, meu amigo. Ah, então tá bom. Mas, então, amigas novamente? Sim. Olha, eu tô vendo minhas provas. E olha a foto que ela deu pra Maria. Ué, cadê? Aqui é a própria Maria. Deu uma resposta só. Valeu, valeu, valeu. Ia ficar muito louco. Mas gostei. Parabéns às duas. Importante as duas articularem um pouquinho mais na hora de falar. É normal que às vezes a gente não improvisa, atropele algumas sílabas, né? E não fala muito claro. Eu ia falar, desculpa, eu falei de suca. É, então, eu vi, eu vi. Então, todas as duas. Articular mais, abrir mais a boca na hora de falar. A gente chama, que a gente tem que mastigar as sílabas, tá? Mastigar é o quê? É falar sílaba por sílaba. Direitinho, bem articulado. Então, às vezes a gente tá muito aqui na agonia. Amiga, eu vou fazer... A gente não entende nada. Coitado do Alê e do Léo na Argentina, que estão assistindo a gente. Não tô entendendo nada. É igualzinho a gente com eles também. Quando eles estão falando com a gente, a gente não entende porque eles falam muito rápido, tá bom? Então, mas gostei de ver a apresentação. O Tio, esse negócio aqui das provas, eu peguei aqui umas provas minhas bem tidas, que eu nem sabia que existia, na verdade. Beleza, tudo bem. Então, ó, obrigado às duas. Já, já eu volto a falar com vocês novamente. Obrigado. Tchau.